Olá pessoal que segue o meu canal, tudo bem? E para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre óculos de segurança para impacto. Você deve estar estranhando essa vinheta aí, Bruto Segurança e esse barulho, essa buzina. Mas é para impactar, depois eu troco essa buzina aí, coloco uma música menos dramática. Mas por que Bruto Segurança? É porque alguns amigos me chamam assim de brutos. Não porque eu sou bruto, será? Eu acho que não. Não é porque eu sou duro com os problemas e legal com as pessoas. Deve ser isso. Então, por isso que é Bruto. Então você vai ouvir bastante, hashtag Bruto na área, Bruto Segurança, é porque eu quero levar meu canal com essa pegada aí, tá bom? Ser brutal com os perigos e riscos. Hoje a gente vai falar do óculos de segurança para impacto. Eu tenho aqui comigo esse óculos. Você vai ver algumas imagens daqui a pouco. Esse óculos, ele é da marca Univet. Esse óculos é um óculos de segurança com lente escura. Eu não ganho nada da Univet para fazer propaganda dela, mas como eu tenho esse óculos aqui há bastante tempo e eu gosto muito dele, então eu vou falar dele um pouco, porque ele pode representar a categoria de óculos de impacto de qualquer empresa. correto? Olha só que interessante. O que a gente poderia falar desse óculos? A primeira coisa, a flexibilidade desse óculos. Se eu pegar e virar as aças ao contrário, ela não quebra. Você já viu isso em algum óculos por aí? Olha só. E volta ao normal. As partes que tem contato com o corpo são todas emborrachadas. Então você tem sempre um conforto maior aqui na hora de usar. Se você comprar com... Se você adquirir esse óculos com a propriedade anti-risco, anti-embaçante, ele já vem com essa propriedade. E aí, aquilo que eu falei na outra, tem até um card aqui que você quiser agora dar uma olhadinha, que eu falei de óculos ampla visão, que os óculos embaçam. Agora existe a tecnologia vindo por trás de tudo isso e eles prometem que o óculos não embaça de maneira alguma. Eu duvido. Mas se você comprar um óculos com a característica anti-risco, anti-embaçante, ele vai embaçar menos e vai riscar menos. Isso é interessante. A questão do design, gente. Se você perceber, eu vou colocar ele aqui agora. Olha só o design desse óculos. Você diz que é um óculos de segurança? O que você acha? Se você sair na rua aí, Ah, Romildo, é um óculos esportivo. É um óculos esporte. Mas eu não digo que é um óculos de segurança. Com certeza não, porque o design dele é... Hoje existem óculos de ciclistas, de corredores que usam óculos assim. E muitos deles estão usando óculos de segurança. Então, esse óculos aqui é confortável. Você fica com ele o dia todo. Eu só vou tirar porque ele é lente escuro. Então, fica difícil para eu poder me comunicar com os olhos, com vocês aí. Falei o quê? Do conforto. Falei da flexibilidade. Leveza. Ele é muito leve, gente. É impressionante. O design. Design, ele é... A Univete é italiana, então o design também segue. É como se fosse uma Ferrari dos óculos. Segundo o pessoal da Univete. Resistência. Ele é de policarbonato. Então, a resistência de policarbonato contra o impacto é fenomenal. Então, ele passa pelos testes europeus, né? Então, ele vem com uma aprovação europeia, que é excelente para a questão dos EPIs e da questão dos óculos. E existe um óculos para cada tipo de atividade ou de risco presente na atividade. Eu vou agora entrar no site da Univete, que eu acho interessante ali, que tem um catálogo de óculos que você pode verificar a aplicação do óculos para cada tipo de atividade. Então, vem comigo, a gente vai dar uma olhadinha ali no catálogo e depois a gente volta aqui. Então, vem comigo, a gente vai dar uma olhadinha ali no catálogo e depois a gente vai dar uma olhadinha ali. A gente vai dar uma olhadinha ali no catálogo.